no âmbito da legislação, no âmbito do ensino da arquitetura, no âmbito de estruturas especializadas em determinadas áreas, como são, por exemplo, o urbanismo, ou a gestão e direcção de obras, ou a questão do património, entre muitas outras. Obviamente, na questão também da circulação profissional entre Portugal e o Brasil, mas também no âmbito do Mercosul, ou no âmbito da União Europeia, no quadro dos organismos internacionais de arquitetos, nomeadamente, se um dia o CAU, POU e AVE, também trabalhar nesse âmbito, no quadro também dos países lusófonos, muito em particular dos países africanos, de língua portuguesa, que bem precisam também de ajuda nossa. Há por isso um longo e largo caminho a fazer, e creio que os arquitetos portugueses terão muito a aprender convosco, e também creio que, modestamente, os arquitetos brasileiros poderão aprender alguma coisa de nós. Há um poeta manchego, um poeta castelhano muito conhecido, que se chama António Machado, e que diz que, num dos seus mais famosos poemas, diz o seguinte, de caminhante não há caminho, faz-se o caminho a andar. Estou certo que temos caminhado bem juntos, e que melhor caminharemos no futuro. Muito obrigado pela vossa atenção, e agradeço uma vez mais o convite para estar aqui entre vós, para mim, tem sido e é uma honra. Muito obrigado. 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 Eu, mais uma vez, agradeço aqui as palavras do colega João Rodeia e esses versos que você repetiu aqui, nós os verbalizamos várias vezes no início da nossa travessia para o novo conselho. E nos primeiros meses que nós tivemos que fazer o caminho caminhando, mas também contando com a experiência e a boa vontade dos colegas de outros países, como Portugal, que prontamente atenderam ao convite para estar conosco em dezembro passado, no nosso seminário internacional, que discutiu as boas práticas dos conselhos de arquitetura e urbanismo do mundo. Nos facilitaram a pavimentação desse caminho e a organização básica, preliminar, dentro do nosso conselho que nós temos realizado nesses 20 meses de existência. Eu, como disse aos colegas, essa visita do colega João Rodeia se deve especialmente à terceira reunião da nossa comissão conjunta, que no Brasil é coordenada pelo colega Eduardo Quileto e, em Portugal, pelo meu colega, o colega Vitor Carvalho Araújo, que estará conosco na segunda-feira. Então, eu gostaria de convidar o colega Eduardo Quileto, coordenador da nossa comissão de ensino e formação e também coordenador dessa comissão técnica CAL-OA, para nos fazer saudar o nosso presidente João Rodeia e fazer um relato da comissão técnica CAL-OA. E, na sequência, vamos abrir a palavra também aos colegas conselheiros que queiram se manifestar sobre esse trabalho que está sendo realizado e alguma sugestão, saudação ou recomendação aqui ao presidente do CAL-Brasil e ao presidente da Ordem dos Arquitetos de Portugal. O colega Eduardo Quileto, por favor. Obrigado, Aroldo. Primeiramente, gostaria de saudar o nosso colega presidente João Belo Rodeia, da Ordem dos Arquitetos Portugueses, assim como o nosso presidente Aroldo Pinheiro e os demais colegas conselheiros. Bom, enfim, a comissão, ela tem, nós estamos, vamos partir para a terceira reunião, agora na segunda-feira. Nessas duas primeiras reuniões, a primeira foi basicamente uma reunião de apresentação, para nós nos conhecermos um pouco melhor, falámos um pouco sobre a questão da arquitetura, do exercício da profissão, do ensino de arquitetura. Na outra, na segunda reunião, nós trocamos os nossos regulamentos, tudo que regula a profissão de arquitetura e urbanismo no Brasil, assim como o ensino. E, da mesma forma, nós recebemos, de igual teor, dos colegas portugueses. Nós fizemos uma reunião extremamente profícua, debatendo sobre alguns assuntos importantes, especialmente que Portugal, que a Ordem dos Arquitetos Portugueses tem como a questão do exame, ainda não implantado, mas, principalmente, do estágio profissional que acontece, assim que o arquiteto se forma. E nós discutimos um pouco sobre isso, como isso acontece no Brasil, essa questão do estágio, enfim, estamos nessas tratativas todas e acredito que agora, na segunda-feira, vamos dar prosseguimento a essa reunião. E acredito que, em pouco tempo, nós iremos conseguir algumas tratativas dos nossos trabalhos, dos portugueses aqui no Brasil, quanto nós, dos brasileiros, lá em Portugal. Bom, Haroldo, eu acho que é isso, é extremamente rápido, nós estamos iniciando um processo ainda, eu acredito que será, em pouco tempo, a gente consegue passar para o nosso pleno uma posição mais efetiva disso. Muito obrigado. Sim, o colega Miguel Pereira e eu próprio temos acompanhado a coordenação do colega Eduardo Quileto, e com acompanhamento também dos arquitetos Gilson Paranhos e Danieli Gondek, que compõem o lado brasileiro dessa comissão. As reuniões, vamos dizer, na sequência das excelentes relações que nós sempre mantivemos anteriormente, especialmente pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, na sua participação no Cialp e na União Internacional de Arquitetos, o mesmo ambiente fraterno e colaborativo que sempre tivemos. Ontem mesmo lembrava, com o colega João Rodeia, a campanha brasileira para a eleição de um primeiro presidente sul-americano para a União Internacional dos Arquitetos, o colega Roberto Simon, assim como o colega Miguel Pereira, nos acompanharam naquela aventura exitosa, quando elegemos o colega Jaime Lerner, para presidir a União Internacional dos Arquitetos. E, antes de sair, quer dizer, na campanha preliminar, o primeiro conselho, o primeiro país membro da UIA que nós procuramos foi exatamente Portugal, a ordem, na época, já a ordem dos arquitetos de Portugal. A presidente era a colega Helena Rosetta, que imediatamente abraçou a causa oferecida pelo Brasil e, em Berlim, foi fundamental, não é? Miguel, simão, foi fundamental, não é? Na nossa, na campanha que resultou exitosa, numa votação em quatro rounds, não é? E, no último round, competindo contra o nosso anfitrião alemão, não é? E acabamos conseguindo esse feito, de, pela primeira vez, ter um presidente sul-americano na União Internacional dos Arquitetos. Então, é uma relação já muito estreita e antiga e que tem se revigorado agora. Há poucos meses estive em Portugal, a convite da ordem, para nós assinarmos o protocolo que esse conselho aprovou. E lá estivemos com o presidente da República Portuguesa, na presença do ministro da Cultura de Portugal, assinamos esse protocolo, dando conta da relevância dos colegas e do governo de Portugal a essa aproximação com o Brasil. Então, é, para mim, e creio que falo em nome de todos os colegas desse conselho, é uma honra muito grande que esse primeiro protocolo internacional assinado pelo nascente Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil tenha sido com esse país irmão, com os colegas de Portugal. Para nós, efetivamente, isso se reveste de um simbolismo muito grande e de muito afeto, de parte a parte. Isso eu tenho certeza pelo que eu senti quando estive em Portugal também. Bem, eu gostaria de abrir a palavra aos colegas em plenário. Temos aqui a presença do colega representante das entidades de arquitetura e urbanismo do Brasil, o ex-presidente nacional do IAB, colega Gilberto Beleza, que já solicitou a palavra e eu passo a palavra, então. Colega Beleza. Bom dia a todos, seus colegas conselheiros do CAU-PR, ao colega Rodê, quero saudá-lo em nome do SEAL, em nome do IAB. É uma satisfação poder reencontrá-lo, já nos encontramos várias vezes, e, em nome do próprio IAB, queria saudá-lo, salientando a importante relação entre as entidades, especificamente o Instituto de Arquitetos do Brasil e a Ordem dos Arquitetos Portugueses, mostrando que as nossas relações assumem um caráter diferenciado. É diferente a relação que nós e as nossas entidades do Brasil temos com a Ordem dos Arquitetos de Portugal e as demais entidades. Eu acho importante essa citação, porque demonstra uma relação mais do que respeitosa, mas demonstra uma amizade longínqua, digamos até, o que possibilita esse intercâmbio bastante positivo. Eu tive a oportunidade de ter várias relações com os arquitetos de Portugal, quando fui o curador da Bienal de Arquitetura de São Paulo, e, naquele momento, fizemos vários intercâmbios de exposições. Então, acho que a gente pode, dentro desse nosso novo conselho, resultado de árduas batalhas durante muito tempo, e que culminou com a nossa vitória e alcançando a efetivação dessa nova realidade, eu acho que a relação nossa e Portugal poderá ser muito bem-vinda, tendo a valorização dos profissionais, tanto brasileiros como portugueses, como meta principal. Então, seja bem-vindo. Obrigado, colega Beleza. Antes de devolver a palavra aqui ao colega João Rodeia, alguém mais a se inscrever? Algum colega a mais que queira falar sobre as relações Brasil-Portugal e o protocolo que estamos trabalhando? Alguém mais? Não? Então, devolvo a palavra aqui ao presidente João Rodeia. Queria agradecer as palavras amáveis do Gilberto Beleza. É verdade que as relações entre as associações de arquitetos portuguesas que antecederam a ordem e a própria ordem com o IAB são longas, antigas, sem sobressaltos, mas com interrupções. Ou seja, houve épocas de grande colaboração e não é por acaso que a ordem tem, fruto de uma sua antecessora, um conjunto amplo de membros honorários arquitetos brasileiros, entre os quais está o Afonso Eduardo Reidy, por exemplo, e entre muitos outros. Sobretudo nos anos 50 houve muita relação, mas eu creio que por alguma razão que eu desconheço, porque sou, apesar de tudo, mais novo que isso, durante, talvez por causa da ditadura, houve depois um respeito mútuo, algum conhecimento, mas também afastamento. E, de facto, passo a passo, esse reconhecimento tem sido, esse novo reconhecimento tem vindo a ser feito. Eu estive em Berlim, na altura da eleição do Jaime Lerner, na altura não tinha grandes responsabilidades na ordem, nem imaginava que iria ter alguma vez, mas penso que terá sido um primeiro passo na época importante. Depois houve as bienais, aliás, Portugal esteve sempre presente nas bienais de São Paulo, através da Ordem ou do Ministério da Cultura, e eu tive a oportunidade de estar nas últimas bienais a acompanhar a delegação portuguesa. Tem havido também crescente aproximação ao IAB, recordo que bem recentemente teve uma exposição do arquiteto Nuno Portas, no Rio de Janeiro, que é talvez a última iniciativa que houve conjunta, há muito que não havia, aliás, nada semelhante, e portanto tem sido feito também, ou melhor, continuado, renovado, esse trabalho com o IAB e a Ordem. O Gilberto representa aqui as entidades ligadas ao urbanismo, que é obviamente uma área que nos interessa muito, porque em Portugal, penso como aqui, são atos próprios profissionais, dos arquitetos, e em Portugal foi criado recentemente, no quadro da Ordem, um Colégio de Urbanismo, que reúne todos os profissionais que se dedicam preferencialmente ao urbanismo, ao planejamento territorial, etc., e que pode ser também um bom interlocutor, quer com o CAO, quer com o CAO, neste quadro, designadamente no âmbito da formação e da reflexão, que é talvez uma das suas prerrogativas mais importantes, contribuir para a formação. Por isso agradeço as suas palavras, se calhar fui demasiado longo, mas como mais ninguém interveio, aproveitei esta ocasião para falar um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado, João. O colega João Honório, também, o ex-presidente do Cialp, também vai se manifestar. Colega João. Obrigado, colega presidente João Rodeia, colega presidente Arrudo, e colegas presentes, eu quero cumprimentar a presença do colega João Belo Rodeia aqui, e ressaltar, nunca é pouco ressaltar a importância da nossa relação, especialmente relação cultural. Então, eu conversei com ele já aqui um pouco, esperamos conversar um pouco mais tarde, fora do ambiente de reunião formal, esperando sempre que o Cialp possa progredir, porque, afinal de contas, reúne oito países que falam a língua portuguesa, e que muitos deles, naturalmente, eu acho que poderiam ser, nós poderíamos colaborar muito com eles, muitos têm uma situação econômica desfavorável, me lembro da Guiné-Bissau, por exemplo, outros seriam muito favorecidos por um contato mais frequente, frequente, por exposições, exposições de livros, conferências, etc. Essa relação cultural, a meu ver, tem precedência sobre qualquer outra relação, porque é aí que as pessoas se conhecem, se identificam e ficam na nossa memória. Depois viriam as outras, as mais formais, mas eu tenho insistido nesse ponto e hoje espero poder conversar com o colega João Rodeia mais sobre esse assunto, a qualidade de um conselheiro, vamos dizer, um conselheiro que é conselheiro ainda por força de ter sido presidente anos atrás e ter sido fundador, um dos fundadores do Cialp em 1990. Quer dizer, isso já faz bastante tempo e agora me fez recordar a nossa primeira reunião lá na Associação dos Arquitetos Portugueses. E é isso, um abraço ao presidente e vamos ver como isso vai progredir, como a nossa relação, nossa bela relação vai progredir. Muito obrigado. Obrigado, João. O Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa reúne, como o próprio nome diz, todos os países lusófonos, inclusive alguns como observadores, como o território de Goa e... Já é membro... Ah, que bom, parabéns, então, a Goa já é membro permanente, Timor-Leste também já é membro permanente, não, ainda observador, e desenvolve um trabalho que me parece muito importante pelo Brasil, nós somos representados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que foi fundador, como o colega João Honório citou, à época que o colega Miguel Pereira presidia o Instituto de Arquitetos e coube ao João Honório representar o Brasil na fundação do Cialp e depois veio a ser um dos primeiros presidentes. hoje temos o colega João Rodeia como presidente desse Conselho Internacional e que já tem, desde a fundação do nosso Conselho, passou a convidar o CAL também a participar das reuniões do Cialp como, nas palavras do presidente João Rodeia, como convidado especial, pelo que nós agradecemos e prosseguiremos participando e contribuindo, colaborando ao limite das nossas possibilidades. Eu, antes de passar a palavra aqui para as considerações finais do colega João Rodeia, eu gostaria de informar aos colegas que hoje, à noite, no Departamento do Distrito Federal do Instituto de Arquitetos do Brasil, haverá uma palestra do professor João Rodeia, a qual todos estão convidados, eu falo aqui por solicitação do presidente do IABDF, colega Paulo Henrique Paranhos. E amanhã teremos um jantar de recepção aos colegas da Ordem dos Arquitetos de Portugal e aos presidentes estaduais do CAL, que estarão aqui presentes também para a nossa reunião de sábado, reunião de planejamento estratégico. Então, feitas essas informações, eu devolvo a palavra para o João para as suas considerações finais e, na sequência, suspenderemos por alguns minutos a nossa reunião para a reorganização de mesa. Por favor, João. Muito obrigado, presidente. Não tenho muito mais palavras a acrescentar às muitas que já disse e ao prazer de ter recebido outras tantas por parte de vós. queria aproveitar, no entanto, a intervenção do meu querido amigo João Honório para, de facto, salientar o papel potencial que o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa pode ter hoje e no futuro. Reúne, neste momento, nove países e territórios, não apenas países. Angola, o Brasil, Cabo Verde, o território de Goa, que é um estado da União Indiana, a Guiné-Bissau, Macau, que é uma região administrativa especial da China, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e esperamos poder incluir também Timor-Leste em breve. Assim como, aliás, São Tomé está, neste momento, numa situação transitória porque está a criar a sua primeira associação de arquitetos. O Cial tem uma vida longa, tem tido uma vida longa, foi criado, Salvoeiro, em 1990, é uma das organizações de língua portuguesa mais antigas e tem feito o seu percurso. Esse percurso, nos últimos anos, foi também marcado pela alteração profunda das realidades profissionais nestes países. eu recordo que, em 1990, apenas Portugal e o Brasil tinham estruturas profissionais, o IAB e a Ordem. E hoje, praticamente, todos têm estruturas profissionais e isso fez também com que o Cial fosse refundado há alguns anos atrás, portanto, como uma estrutura, como uma associação de direito privado sem fins lucrativos. com isto tem, neste momento, então, existência legal e essa existência legal já nos deu a possibilidade de, neste mesmo ano, 2013, o Cial tornou-se parceiro institucional da UIA com um caráter muito especial porque a UIA apenas tinha como parceiros institucionais as estruturas regionais, como, por exemplo, a FAPA e não tinha estruturas como o Cial que são, eu não diria globais, mas, na verdade, têm territórios e países em todos os continentes praticamente e, portanto, há apenas uma ou outra a par do Cial que é a comunidade britânica ou da comunidade britânica de arquitetos e, portanto, temos esse passo muito importante que creio ser fundamental até para melhorarmos também a representação internacional dos países e territórios de língua portuguesa junto à UIA. E também no mês passado em Maputo em Moçambique o Conselho de Ministros dos Países de Língua Portuguesa aprovou a adesão do Cial como membro observador permanente da Cplp. É outro passo muito importante que se esperava há muito tempo e que nos permite agora termos assento permanente na Cplp e sermos convocados para todos os conselhos de ministros da Cplp podendo assim ter mais interação com os vários países. É nesta lógica de crescimento de sedimentação institucional que eu vejo enquanto presidente do Cial e a título pessoal a presença do Cial como convidado especial como observador com o estatuto que aqui no Brasil se pretender para o efeito como uma peça também importante neste contexto do próprio Cial obviamente caberá ao IAB que é quem tem a representação afinar se possível depois um dia como poderá ser feita essa parceria mas não queria deixar de frisar nestas minhas últimas palavras de facto a afirmação e o crescimento que o Cial tem vindo a ter o novo potencial que pode ter junto da UIA junto da CPLP eu recordo que desde o último congresso de Tóquio da UIA a língua portuguesa foi candidata a ser língua permanente da UIA vamos ver o que acontecerá agora na África do Sul no próximo congresso em Durban e portanto como eu dizia há de facto um novo potencial de aproximação entre todos os países de língua portuguesa a partir do Cial e também da própria presença brasileira no âmbito do Cial uma vez mais queria agradecer a vossa simpatia a vossa atenção e a recepção extraordinária que tive até agora e que pelos vistos vou continuar a ter não é? e enfim espero que possamos vir a ter muito bom trabalho na próxima segunda e terça-feira muito obrigado a todos uma vez mais obrigado João eu até adiciono aqui um dado de vamos dizer da que enfatiza a iniciativa dos arquitetos a CPLP que você cita a comunidade dos países de língua portuguesa ela foi criada estruturada depois da existência do Cialp o Cialp precedeu antecedeu os arquitetos promoveram essa aproximação entre os países lusófonos antes mesmo que os nossos governos o fizessem então somos mais antigos que é a CPLP e é muito bom saber que agora o Cialp também está atuando junto a CPLP e acredito que isso poderá promover sobre a maneira a cultura a tecnologia na área da arquitetura e urbanismo entre os nossos países bem eu peço licença aos colegas para suspendermos a sessão por cinco minutos para a recomposição de mesa essas coisas todas e eu acompanhar aqui o colega João Rodeia que fica convidado caso queira permanecer conosco naturalmente para assistir ao desenrolar da nossa reunião naturalmente é convidado convidado muito especial mas também fica à vontade caso tenha outros compromissos aqui em Brasília se fique à vontade então suspendemos por cinco minutos e já retornamos muito obrigado do senhor o senhor o senhor Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E tem 7.2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto